Pela janela do prédio Pela janela do trem Pela janela dela E pela minha também Pela janela do prédio Pela janela do trem Pela janela dela E pela minha também Pela janela eu vejo tudo Que por ela me vem Pela janela eu vejo quantas Uma janela contém Pela janela eu vejo o mundo E vejo como ninguém Pela janela eu vejo A janela de alguém Pela janela do prédio Pela janela do trem Pela janela dela E pela minha também Pela janela do prédio Pela janela do trem Pela janela do trem E pela minha também Pela janela eu vejo muito E vejo mais além Pela janela eu vejo muito Pela janela o trem Pela janela me vem A CIDADE NO BRASIL Pela janela do prédio, pela janela do trem Pela janela dela e pela minha também Pela janela do prédio, pela janela do trem Pela janela dela e pela minha também Pela janela eu vejo muito E vejo mais além Pela janela eu vejo como Pela janela me vê Pela janela me vê Pela janela do prédio Pela janela do creme Pela janela dela E pela minha também Pela janela do creme